A armadilha para pegar boi alongado no cerrado não tem igual, tem que ser essa daqui, olha só, que tem aqueles ali que é o seguinte, na divisa ali do piquete com o cerrado, esse fica curioso né, que você está ali gritando o gado ali, você mexendo com o gado, ele fica curioso ali na divisa, mas você vai entrar lá, ele abre para dentro do cerrado, e nessa estratégia o companheiro achou bem aquele cantinho, que esse cantinho sempre tem, ele falou, vou colocar o laço aqui, e vou prender nessa lasca, e eu vou lá nele, nessa ida nele ali, que eu dou aquele susto nele, como eu não estou ali para dentro do cerrado, ele não abre, ele vai vir no trinheiro, foi dito e feito, bateu ali no trinheiro ali, botou bem na boca do laço, entrou, segurou o bezerro, mas rapaz, bom demais né, isso daí, o companheiro fica feliz moço, porque para ele entrar ali dentro ali, para pegar esse bezerro ali dentro daquele cerrado, é só na coação com o cachorro moço, difícil demais, ali naquela bichida não, pegou no laço, firmou, agora ele arrasta ele para o lado ali do piquete, ele vai abrir para dentro do passo, bom demais né não turma, e aí, você já fez uma dessa aí, coloca nos comentários, se também você fez diferente, vamos botar aqui para a gente passar a ideia para a turma né não, até o próximo vídeo, deixa o like, segue nós, que é para poder estar acompanhando o nosso conteúdo.